Jotinha Divulgações 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 Que é o meu desejo em Paidão Estou com a paixão, Paidão E Paidão que é Paidão Ele não vai me dizer É melhor esquecer Não vai lá, não vai lá Eu não sei pra te amar Eu não posso te deixar Me enganar, me enganar Ele não vai me dizer É melhor esquecer Não vai lá, não vai lá Eu não sei pra te amar Eu não posso te deixar Me enganar, me enganar O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti Só que a friseira Ele não vai me dizer É melhor esquecer Não vai lá, não vai lá Eu não sei pra te amar Não vai lá, não vai lá, não vai lá Eu não posso te deixar Enganar, me enganar Ele não vai me dizer É melhor esquecer Não vai lá, não vai lá, não vai lá Eu não sei pra te amar Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá Eu sinto por ti Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti O amor Eu sinto por ti Eu sinto por ti Eu sinto por ti Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí